Bom dia bonitinho! Bom dia bonitão! Olha que alegria começar mais uma semana aqui ao seu lado no nosso Manhã do Rony, ao vivo, aqui na RedeTV. E que tal ficarmos juntinhos do início ao fim do nosso programa. Eu te garanto que nós temos motivos e muitos motivos, aliás, para isso. Você quer ver só? Presta atenção. Com o mês chegando, a gente quer saber o que esperar dos próximos 30 dias. Por isso, o tarólogo Henrique Zambelli vem trazer as previsões do tarô para o mês de cada signo. E ele também vai responder as perguntinhas que você enviar pelo WhatsApp. Na nossa cozinha, focaccias mais que especiais, preparados pelo chefe Martin Casilli. Além de serem deliciosas, essas focaccias têm abençoado a vida de muitas pessoas. Já, já você vai entender essa história com o chefe e com o Lucas Caldeira, que também está aqui com a gente. E o meu convidado de hoje? Ah, meu convidado de hoje é um dos mais renomados jornalistas de celebridade do país. Além de ser apresentador e ator, com quase cinco décadas de carreira, ele já passou por algumas das principais emissoras de televisão do Brasil. E hoje, está aqui para contar tudo sobre sua vida, sobre sua carreira e, quem sabe, também um pouquinho da vida dos famosos. Meu convidado de hoje é Leão Lobo. Ó, esse munição aí. Bom, e agora é aquele momento de começar o dia bem informado. Afinal, a nossa repórter, linda, parece uma princesa, a repórter Paula Preto, separou as principais notícias dessa manhã. Bom dia, Paulinha! Bom dia! O que nós temos para hoje? Tudo bem? Vendo você assim de rosa, cabelo preso, parece uma princesa. Muito menininha, né, gente? Ai, meu Deus! Você gosta, né? Eu gosto de princesas. Você gosta de uma coisinha assim, mais menininha. Ah, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Eu tô vendo uma foto ali maravilhosa que a gente vai ver daqui a pouco, uma capa de disco ali incrível. Eu quero saber a história depois. Bobagem do Henrique. Aham. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. A gente começa hoje, segunda-feira, dia de começo. E começa o que também? Começam as inscrições para o Enem. Opa! Hoje. E o Enem, gente, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma das avaliações mais importantes do país. Serve como porta de entrada para o ensino superior e oferece diversas oportunidades para os estudantes. Então, as inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, o órgão responsável pela aplicação do exame. Para se inscrever, os interessados devem seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, acessar a página do participante, fazendo login no portal gov.br, que é o sistema que unifica os canais digitais do governo federal. Depois, informa os dados pessoais, como o CPF, data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade, o endereço. E aí você cria uma senha. E com essa senha, junto ao CPF, será possível continuar acessando a página do participante para posteriormente consultar resultados e participar dos processos que usam a nota do ENEM como critério de seleção. Então, é bom se adiantar, avise quem você conhece que vai prestar o ENEM, para não deixar para a última hora, porque a gente sabe como é que funciona depois da última hora, né? A gente tem essa mania, né? Cultura brasileira. É, exatamente. Aliás, já que nós falamos de cultura, vamos falar aqui, sem cultura e sem informação, um país não é nada. Não é nada, exatamente. E é bom porque, eu me lembro, né, que eu ia, eu chegava na, estava aqui a plaquinha, ver se estava meu nome lá. Aham, procurar o nome na lista. Agora é mais fácil. Agora é tudo online, tudo digital. Bom, vamos falar agora de saúde, né? Isso. Não, a gente falou já, né, falou dessa coisa do ENEM Educação, agora de saúde, mas é uma inovação na área de saúde, Rony, uma coisa sensacional, você deve ter visto. Uma menina de 4 anos, a Helena, nasceu com um problema no coração, chamado cardiopatia congênita, e precisava fazer uma cirurgia de alta complexidade em São Paulo, mas ela estava a mais de 3 mil quilômetros de distância, porque ela mora em São Luís, no Maranhão. Essa menina foi incluída num projeto pioneiro do Hospital Universitário e Instituto do Coração, e eles estão realizando cirurgias à distância. Não tinha como ela se deslocar de São Paulo até lá, devido ao alto custo. E assim foi feito. O procedimento foi realizado por médicos de São Paulo, através de imagens, sons e dados da paciente Helena, e foram acompanhados, né, tudo isso, acompanhados por médicos lá em São Luís. Então foi feita uma cirurgia no coração, à distância. A cirurgia ocorreu com sucesso, a criança teve seu coração renovado. É inacreditável. Você sabe, eu tive a oportunidade de ver uma coisa dessa, há algum tempo atrás, foi uma cirurgia oncológica. Eu tenho um amigo chamado Henrique Prata. Sim. E ele cuida, ele tem um hospital lá em Barretos, e cuida das crianças que não têm recurso, etc, com problemas de câncer. Eu vi uma cirurgia que foi feita aqui no Brasil, no estado de São Paulo, ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Eu não acreditei, eu disse, onde é que eu estou, socorro? Uma coisa assim, absolutamente, science fiction, ficção científica. Esse de Barretos é referência, né, também. É referência, eu vi isso aí. E agora esse do coração, já muito mais complexo, né? Não, sensacional, imagina, poder salvar vidas da distância quando não tem como as famílias irem para outro estado. Sensacional. Uma excelente notícia. Agora, Rony, você sabia que a gente está entrando numa nova era de pagamentos. Você que gosta desse assunto, a gente falou até outro dia... Pagamentos? É, porque a gente falou outro dia sobre Pix, né? Você falou, puxa, não é muito seguro, né? Pois então. Não, nem um pouco seguro. Nem um pouco, né? Agora, após a criação de cartões, né, que não precisamos de contato, essa história do... Só de encostar ali, você já paga sem senha, aplicativos do banco e tal. Os varejistas e as empresas estão investindo num novo método que funciona por meio de biometria facial. E aí, você acha que vai ficar mais seguro? Talvez não, porque é um país inabitável, cheio de ladrão para todo lado. O cara aponta um revólver para você e diz, ó... Mostra a sua carinha aí. Mas aí é mais difícil, né? É mais difícil, claro. Aí tem que ser uma coisa... Mas essa novidade está ainda engatinhando, né? Nos primeiros passos. Mas é um primeiro passo. É um primeiro passo, né? Então, até o final da década, deve estar já bem avançado aqui no Brasil, colocando em prática. Os estudos de uma empresa bancária revelam que o mercado biométrico deve crescer 62% até 2030 no mundo inteiro. Então, a ideia é dispensar o uso de aplicativos no celular, até porque muitas pessoas de baixa renda, às vezes, não têm os aparelhos com armazenamento suficiente para terem vários aplicativos ou, então, não possuem facilidade com a tecnologia, às vezes, pessoas mais de idade, alguma coisa nesse sentido. Então, esse método será disponibilizado através de biometria facial por meio de maquininhas de cartão que já existem nos estabelecimentos. Uma novidade tanto, né? Já existe. As maquininhas que já existem, então, vão ter essa conexão, esse contato para fazer essa leitura facial. A ideia é essa. Já é o começo. Acredito, porque eu vou dizer uma coisa para você, não precisa ninguém saber. Eu não tenho pix. É, esperto é ruim, esperto é ruim. Paula, obrigado, meu amor. Obrigada a você. Muito obrigado pelas notícias, vem cá. Obrigada. Não está uma princesa? Olha, chegando dúvidas aí de você que está em casa... Ixi, já está. É muito simples. Você pode ligar para o nosso WhatsApp, que está na tela, e pode me chamar aqui. Aliás, você vai chamar a Paola, e é ela que vai me chamar. E aí a gente vai responder tudo o que você quiser saber. Fechado? Muito bem. Continuando a nossa história. Vamos para lá, né? Vamos para lá. Não, é break. O cara está fazendo, apresentando o programa de televisão há 57 anos e não aprendeu o que é break. Break. Aí, estamos de volta, bonitinha. De volta, bonitão. Olha, início de junho. E muita gente quer saber o que esperar desse mês. Por isso, hoje eu recebo o nosso parceiro, o tarólogo Henrique Zambelli, que vai nos falar as previsões do tarô para cada signo. Ah, ele também vai responder algumas dúvidas enviadas por você de casa. Você sabe qual é o nosso WhatsApp, é só perguntar. Portanto, a bonitinha da nossa bonitinha, mais que bonitinha, Paola Preto, vai ficar atenta a tudo que chegar aqui no nosso WhatsApp para o Henrique responder. Fechado? Henrique, meu velho, como é que você está? Bem, Rony. Como é que foi o fim de semana? Maravilhoso, Rony. Que bom, que bom. Graças a Deus, estou aqui de volta com vocês, feliz de novo de estar aqui. E hoje eu trouxe uma lembrança para você, Rony. O que é isso aí? Clássico, né, do seu repertório. E eu achei interessante mostrar para o pessoal. Essa aqui é a Margot, a minha onça. É a sua onça. Então, porque ele representa no tarô a carta da força. Se a gente for ver, ó, de onde que eu mostro aqui. É o homem dominando a fera, ó. Eu tenho a força. É, tem alguns decks, é 11 e 11 é 8, né? Mas é o arquétipo da força, né? Dominando a fera sem fazer força, assim, só com a diplomacia. Mas ela era sua também, né? E também dominar a Margot, a coisa mais simples do mundo. Margot foi criada, ela foi adotada, ainda bebezinha, recém-nascida, que a mãe morreu. E ela foi adotada junto com cachorros. Então, ela tinha um comportamento de cachorro. Aí ela estava nadando comigo lá em Cabo Frio. Era muito mansinha. Morreu também, pegou uma virose, não teve veterinário que consertasse. Que coisa, né, Roi? Mas enfim. Estou ouvindo cachorreira, inclusive. É, é um sucesso grande seu mesmo, né? Então, a gente vai falar agora do mês, que é o que o povo quer saber. Hoje não é programa de música, né? Não, não. Hoje é programa de tarô astrologia. Vamos lá. Então, vamos lá. Ares, nesse mês de junho, a gente vai ter um mês para o Ariano cheio de desafios. Tá? Desafios que você vai conseguir cumprir, você vai conseguir passar por eles, se você usar a sua diplomacia e a sua força interior. Toro, tá? Então, se você vai vencer qualquer prova, desde que você tenha aquele seu jeitinho de lidar com as coisas, ok? Touro, um mês excelente para o amor, para questões sentimentais. O seu charme, o seu carisma vão estar em alta. Então, você vai perceber que as pessoas vão olhar mais para você e você vai ser capaz de despertar o afeto, a amizade também das pessoas, não só o amor. Tá? Um mês muito bom para as situações do coração. Daqui a pouco, o Paulo vai começar a receber coisas de taurinos. Encontrei o meu verdadeiro amor. O príncipe. Vamos casar? É isso aí. Vai. Vamos para gêmeos agora. É um mês de grandes realizações, principalmente na área financeira. Um ótimo período para você renegociar as suas dívidas, você que está com algum probleminha aí. E também colocar suas finanças em dia. Sabe aquele mês para você se organizar nas suas finanças? Excelente o mês de gêmeos, o mês para gêmeos. Vou pedir um vale a você, Alice. E câncer, para encerrar esse primeiro bloco aqui. Sou eu. É um mês de cautela com a saúde, Rony. Cuidado com as suas ações, com seus hábitos, para não exagerar em algumas coisas e esquecer um pouco que você tem um lado do corpo, que você tem que cuidar um pouco do seu físico também. Nunca é demais a gente prevenir e se cuidar. É isso aí. Uau. Continuando, agora vamos falar de perguntas que já chegaram. As perguntas. Chegou alguma coisa já, Paola? Claro que sim, um monte já. Vamos lá. Pode ir já? Pode. A Renata Paolinelli quer saber se vai voltar para Niterói esse mês. Uma pergunta bem assim. Para onde vai voltar? Ela é do dia 17 do 5, 68. Niterói, perguntei especialmente. Niterói não. Niquiti. Estados Unidos de Niterói. Ah, Niquiti City. O Taran já travou aqui. Vamos ver se a Renata volta. Sou niterói esse. Eu tenho aqui uma rainha de ouros, eu tenho uma roda da fortuna e eu tenho um 6 de espadas. Voltando-se a carta do retorno. Eita! Tudo que não deu certo, Renata, onde você está agora, esquece que agora é vida nova em Niterói com muitas surpresas. Vai ser uma vida muito interessante para você nessa cidade. Voltar para a Niterói. Niquiti. Niterói. Posso fazer mais uma aqui? É porque hoje a Aline de Curitiba falou que já se adiantou, mandou bem cedinho para a pergunta dela ser lida. Ela é do dia 6 do 6, 71. E ela quer saber, ela faz aniversário amanhã, quer saber como é que será o ano dela. Vamos ver, Aline. Eu tenho para você um 8 de copas, eu tenho um 2 de copas e um rei de ouros, um ano excelente no seu campo afetivo. Principalmente se você se desapegar de coisas do passado, situações do passado, pessoas do passado. E um ano bom também para ganhar dinheiro, para você investir as suas finanças em coisas que são boas para você. Legal, mais uma? O Gilmar Tambolato, que sempre acompanha a gente aqui, ele é do dia 19 do 5 de meia a dois. Ele quer saber por que a vida amorosa dele está amarrada, travada, stagnada. Ah, vamos desamarrar. Vamos desamarrar agora. Vamos desamarrar. Eu tenho aqui um 3 de copas, não sei se está tão amarrado assim não, um 7 de paus e um rei de ouros. Eu diria assim, você às vezes dificulta um pouco as coisas, esse 7 de paus fala assim, você não dá chance para você mesmo ser amado, porque oportunidades para ser amado, você chama atenção sim, tem gente que se interessa por você, tá? Então, bota mais fé no seu taco que a sua vida desamarra assim, não está nada amarrado não. Bom, paramos em câncer. Em câncer. Vamos continuar agora com o leão. Com o leão. Nós temos um mês ótimo para o Neolino nas questões de trabalho. Então, principalmente para você que é empreendedor, você que arregaça a manga da camisa para ir atrás do que você quer, tem o seu próprio negócio e também para quem está procurando um emprego novo, um mês ótimo para uma nova colocação profissional. Então, não tenha medo de ir atrás dos seus objetivos que você vai conseguir, Leonino. Virginianos também é um mês de muito sucesso para quem souber medir a sua exposição, tá? Então, quem falar demais, quem às vezes expor demais, expuser demais as suas opiniões, seus pontos de vista, pode ser mal interpretado. Então, é a hora assim, saiba a hora de entrar em cena e saiba a hora de sair de cena e o que falar. Quanto menos você falar bobagem, mais sorte você vai ter. Beleza? E Libra, a gente tem um mês muito bom de tranquilidade, principalmente na parte mental, tranquilidade nos pensamentos. É meio parecido com o Virgem, por quê? É um mês que você deve evitar discussões e bater boca. Mesmo que você saiba que você tem razão, que você está certo, não perca tempo discutindo. É melhor ser feliz do que ter razão, como diz a cultura popular aí. E, para encerrar esse bloco, o escorpião. É um mês que a pessoa vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto. Muita gente reclama. Aí, a minha vida, como o rapaz agora há pouco falou, está tudo emperrado, está tudo amarrado. Por quê? Porque você, muitas vezes, não revê as suas atitudes. Você não presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Então, se você quer que aconteça algo novo na sua vida, repense mais a sua forma de ser. Do jeito como está, não dá para continuar. Isso aí, beleza? Paolinha, vamos lá. Bela mensagem do Henrique. Segunda-feira deu um tapa na cara da galera. A Andréa Nogueira, do dia 29 de março de 65, quer saber se ela vai conseguir aposentadoria ainda esse ano, porque está pendente, está com advogado no INSS, aquele caos. Vamos ver se, para a Andréa, sai esse ano o Cavaleiro de Ouro. Também está saindo bastante o Cavaleiro de Ouro. O A Morte e um Cavaleiro de Espadas. Sim, eu vejo até o fim do ano saindo. A Carta da Morte no seu caso é aquela carta que passa por cima de tudo e acontece. Sim. Boa. Ótimo. Agora, a Carla Soares Rodrigues, ela é do dia 25 de agosto de 75. Está num projeto de uma empresa já há alguns anos, então ela quer saber se ela continua ou se ela procura novas oportunidades. Como é que a gente faz essa pergunta, Henrique? Vamos fazer no método normal mesmo. Carla, 10 de espadas. Ah, deve continuar nesse emprego ou não? Temperança e 10 de copas. Você está perdendo tempo, Carla, nessa empresa. Você já sabe que o seu ciclo nela já encerrou. Existe um universo de possibilidades para você muito mais vantajosa, muito mais feliz que você está deixando passar. Cuidado. Mas sabe o que acontece? É que às vezes as pessoas ficam nessa insegurança. É. Sim. A coisa está feia, tem mais de 9 milhões de desempregados, né? Será que eu mudo? Será que vai dar certo? Será? Isso é comum até com a gente. É, mas no caso dela, pelo que eu vi, ela já sabe que dali não vai sair nada. E ela pode, inclusive, perder o emprego, porque 10 de espadas está perto da hora, do fim mesmo, né? Eita, nós. Ai, ai, ai. E a próxima, Márcia Aparecida, do dia 21 do 12 de 75. Ela, foi bem direto, Henrique, ela quer saber se ela vai casar com o Júnior. Obrigada. Com o Júnior. Júnior! Júnior. É, ou a gente tem a resposta? Vamos ver. Se o Júnior estiver assistindo, vamos ver. Julgamento, 5 de paus e 6 de paus. Casa, porque vocês têm uma ligação que vai além dessa vida, tá? Vocês já se conhecem, já vieram para esse mundo destinado. Pode parecer difícil, mas ele vai acabar ficando com você, sim. Júnior, tome conta dela. Vê lá o que você vai fazer, hein? Bom, continuando agora, vamos para Sagitário, é isso? Horóscopo, agora é Sagitário. Mês de decisões e mudanças rápidas, tá? Se você está esperando a hora de agir, você ficou esperando todo esse tempo, que tipo o que o Oni falou, para trocar de emprego, para tomar uma decisão, este é o mês, junho. A sua vitória depende das suas decisões, apenas disso, ok? Capricórnio, a gente tem um mês muito bom para você se dedicar um pouco mais a quem você ama, aos seus entes queridos, aos seus amigos. Busque apoio nas pessoas que amam você. Viva, compartilhe os seus bons momentos com quem te ama, ok? Aquário, um mês que você deve tomar muito cuidado com fofoca, com intriga e com comentários maldosos. Algumas pessoas vão querer cuidar mais da sua vida do que da vida delas. Então, a dica é, seja discreto e não dê mole para os venenosos. E olha que não é mole, está cheio de venenoso, viu? É impressionante. O que eu já sofri, por causa de fofoca, você não faz ideia. Sim, eu acredito, porque você está em uma exposição sempre grande, né? Nossa, trabalha com vitrine. Mesmo que você não faça isso, não se esforce para ser, para ficar com... Porque você é de uma época que não tinha essa coisa da internet, que todo mundo faz questão de dar a vida para o povo cuidar. É verdade. E já cuidavam da sua vida, né, Rony? Finalmente, a gente tem o signo de peixes, que fala de um mês de dinamismo e de realizações, desde que você tenha foco nos seus objetivos e ouça um pouco mais a sua intuição. Sabe aquela coisa que fala para você? Faz isso, não faz isso. Começa a prestar atenção nisso, que você vai ver como você vai se dar muito bem esse mês. Eu tenho intuição às aversas, sabia? Eu acredito numa coisa, ah, isso vai ser legal. Não é. Ah, isso não vai dar certo. Mentira. É. Já ouvi essa sua história de dicas que você deu para os seus amigos. Não peçam dicas para o Rony, gente. Isso a gente aprendeu. Olha, a Maria Batista de Lima, do dia 24 do 8 de 66. Ela perguntou, será que arruma um namorado ainda este ano? Vamos ver, Maria, esse ano. Eu gosto que elas falam o prazo, né? É, o prazo. É três de ouros, eu tenho oito de ouros, e tem uma papisa, que fala assim, você vai conseguir esse namorado esse ano, porque você já está procurando, pelo que eu estou entendendo. Você não está esperando ele passar com o cavalinho branco na porta da sua casa. Tá? Então, sem dúvida, você vai conseguir. Eu vejo ele, você conhecendo essa pessoa numa empresa. Ó! Já sabe. Rapaz! Passear nas empresas. Saindo, final de semana, nas empresas. A Vitória Mello, do dia 9 do 7 de 62, ela é da Bahia, quer saber se ela vai conseguir voltar a dirigir. Não sei o motivo aqui, mas não sei se é por medo. Vamos ver. Vitória, eu tenho pra ela um 3 de espadas, eu tenho um 7 de copas, perdão, e uma justiça. Eu vejo que você vai precisar de mais terapia, de um cuidado da sua mente, pra você superar esse trauma. É uma coisa que realmente... É um trauma, imagino eu. que é uma coisa que te machuca muito dirigir, faz mal pra você. Então, busque ajuda psicológica profissional. Henrique, onde é que eu te acho? Nas redes sociais, no Instagram, a gazambele.tarot, onde está publicado, desde ontem, o vídeo da Carta da Semana. Então, se você quer fazer uma pergunta, no estilo sim ou não, um conselho, só me seguir lá, que é a primeira coisa que está publicada, a gazambele.tarot. Isso aí. Bom, nós vamos agora assistir juntos mais uma matéria super interessante, que a bonitinha da nossa repórter Paula Preto foi conhecer a Sabina Escola Parque do Conhecimento, um dos principais centros de ciências interativos de educação contemporânea do estado de São Paulo, que tem como missão ser um grande laboratório para as escolas. Vamos conferir agora o que ela viu por lá. Vamos lá. Parques tem vários por aí, né? Mas eu duvido que você não vai ficar nem um pouquinho curioso com o que eu vou te mostrar hoje. Pensa num lugar que tem desde pinguim até laboratório astronômico. 3, 2, 1, parque. Quando a gente entra aqui no parque, a gente já dá de cara com esse primeiro setor. Qual que é, Ana Paula? A gente está na Sala da Terra. Sala da Terra. Um setor que é composto por planetário e por outros assuntos, como o mapa da cidade de Santo André, relevo, biomas, o simulador fúrias da natureza também. Qual que é o conceito aqui do parque? A Sabina é um grande laboratório pedagógico. Ela tem como missão difundir o conhecimento e complementar o trabalho do professor em sala de aula. Então ela vem para seu laboratório fora da escola. E aí também está aberto para o público para que eles possam apreciar também a riqueza do espaço. Aqui a gente chega na Sala da Vida, gente. Olha só, um pinguinário. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui na Sala da Vida nós temos dois setores conjugados. O setor de paleontologia e o setor zoológico. E aqui especificamente o pinguinário, com 30 pinguins da espécie pinguim de magalhães. Eles são muito fofos. Gente, a Ana Paula estava explicando. Eles são migratórios. Então eles não ficam numa água gelada, né? Não. Essa água aqui tem temperatura de 23 a 26 graus, porque eles são pinguins que gostam do período, de um lugar mais tropical, né? Uma água mais quente. O que eu acho importante reforçar é que você estava me explicando que esses animais não são retirados da natureza simplesmente. Eles são resgatados. São animais que não têm condição de voltar para a natureza. Exatamente. Todos os pinguins e todos os animais da Sabina são oriundos de algum tipo de resgate, né? Eles vêm para a Sabina justamente porque não têm a condição de voltar para a natureza. E aqui eles recebem todos os cuidados, toda a alimentação balanceada, cuidados veterinários, para ter qualidade de vida e bem-estar. Chegamos na sala de ciência e tecnologia, certo? Exatamente. Aqui é um setor que a gente costuma dizer que os filhos se perdem dos pais. Porque é um setor que chama muita atenção do público adulto, porque tem experimentos de mecânica, de elétrica, de hidráulica, de ótica. E aí as pessoas gostam muito de testar o conhecimento aqui. Esse aqui é o portal da coruja, né? Nós chamamos de tenda sensorial também. Então é um espaço destinado para crianças de 0 a 3 anos com uma proposta muito mais sensorial, mais tátil, né? Mais auditiva. E aqui eles têm possibilidade de ter experiências diferenciadas. Então desde o piso até as paredes, até o material que é composto, é todo voltado para as questões sensoriais para crianças até 3 anos de idade. Depois desse passeio que a gente deu aqui, né, Ana Paula? Que não foi pequeno, porque aqui é muito grande, né? A Sabine é bem grande. Mas tem muito mais esperando lá fora ainda. O que a gente tem lá fora que a gente vai ver agora? Sim, lá fora a gente encontra ainda o jardim sensorial, o espaço vivencial de mobilidade urbana, o núcleo de observação do céu e a física externa. Esse de mobilidade é aquele que parece uma cidadezinha, uma réplica, é isso? Isso, é uma réplica da cidade de Santo André. Uma Santo André em miniatura. A proposta do jardim sensorial é acolher também as pessoas com autismo. Como eles têm muitas sensações, muito elevadas, né? Acima do que a gente tem a capacidade de sentir. E lá fica muito agitado, né? E lá muito agitado. Aqui é um lugar que eles conseguem retornar, né? Conseguem se acalmar. Nosso passeio educativo, mas super divertido, chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. A Sabina fica aberta ao público sábados, domingos e feriados. E de terça a sexta acontece o atendimento a grupos. Eu achei que valeu super a pena. Olha esse lugar, gente. Te vejo na próxima. Tchau. Tchau. Para falar o mínimo, isso é um encantamento. É, é muito legal. Adorei, adorei, né? Vale muito o passeio, vale muito para as crianças. É super lúdico, interativo. É uma aula. Dá para passar o dia inteiro e sobra. Eu vou lá conhecer de perto. Você já sabe tudo, né, Romulo? Já sabe tudo. Olha, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Pisquei! Manhã do Rony Oferecimento Ultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil Bonitinha! Bonitão! Para você que chegou agora, bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Agora vamos juntos na cozinha, porque hoje o nosso cardápio é muito especial. Tem focaccias, cookies, muita generosidade. Através do projeto do Instituto Ninho Social, surgiu a Padoca do Ninho. Aqui em São Paulo, falar isso para todo o Brasil, né? Aqui nós chamamos padaria de padoca. Então, a padoca do Ninho, que encaminha 100% do lucro das vendas de focaccias e de cookies para ações da ONG com moradores de rua. Sensacional! E dentre os envolvidos está o idealizador do projeto, que é o Lucas Caldeira, e o chefe, que é nosso parceiro, o Martin Casilli, que cooperou com suas receitinhas mágicas. Vamos conversar com esses dois bonitões agora. Minhas crianças! Martin, bem-vindo mais uma vez. Como é que você está, meu velho? E aí, meu querido Rony? Como é que você está? Tudo certo? Estou vendo você, fico melhor. Prazer em conhecê-lo, querido. Prazer em conhecê-lo também, Rony. Olha, estou no maior encantamento, porque eu acho que todos nós, humanos, temos que ser solidários, não na sua necessidade maior, mas sempre. Eu acho que somos animais gregários, ninguém é autossuficiente, todos nós somos interdependentes. Parabéns pelo projeto, achei uma coisa sensacional. Então, você vai explicar o que é a padoca do Ninho. Você já explicou um pouco, Rony, mas vamos lá. O Padoca do Ninho é um projeto social de panificação, que graças à parceria aqui com esse maravilhoso Martin Casilli. Ele é maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Ah, você ficou me sentindo muito metido, minha gente. Não, você é insuportável. Consegue produzir essas focaccias e esses cookies com receitas mágicas do chefe, vendendo para a cidade de São Paulo e trazendo um recurso, 100% do recurso, é destinado à instituição que trabalha com população em situação de rua. Como é que surgiu esse projeto? Surgiu oficialmente de uma... Eu já conhecia o Martin, muito tempo atrás, em ações sociais e a gente precisava criar um projeto social oficialmente para trazer recursos financeiros para a instituição. Então, foi uma soma de informações de uma doação de uma amassadeira, que é aquela máquina que amassa farinha, que mistura farinha com água. É, ela fez uma preparação para pães mais tradicionais, como o pão francês, coisas que você usa no dia a dia de uma padaria, né? Daí a pessoa comprou para casa durante a pandemia, achando que ia fazer aquele pãozinho da pandemia, sabe o que todo mundo começou a fazer, só que ele viu que era um equipamento um pouco profissional demais para se usar em casa, né? É verdade. Como é que vocês se uniram nesse projeto, vocês dois? O instituto que recebeu essa amassadeira e essa amassadeira ficou no meio da sala e a gente pensando o que a gente faz com isso, o que se faz com isso, o que se faz com isso. E aí a gente lembrou do Martim para trazê-lo e com uma... na busca disso, né? De criar esse projeto, criar algo a ser vendido na cidade para trazer recursos para a instituição. E aí o Martim que trouxe essa receita dessa focaccia e depois, posteriormente, com a receita dos cookies. Como é que são essas ações do projeto? Quem fala? Fala, Martim. Sobre o Padoca. Vamos lá, então. As ações são o seguinte. A gente começou durante uma época muito triste, que foi durante a pandemia, a verificar a necessidade de trazer mais recursos para a instituição do Ninho Social, porque caiu muito as doações, começou a se tornar uma época meio difícil e com toda a questão de segurança, a gente desenvolveu essa receita de se reunir uma vez por mês para fazer a focaccia, que não é um pão qualquer, é um pão ancestral, que tem muito essa energia que você falou de gregorianos, assim, de trazer essa união, essa questão da pessoa estar junto à mesa, colocando a mão no produto para ser feita. A gente começou a fazer a venda e, para nossa surpresa, só cresceu desde então. Hoje em dia, quantas focaccias, mais ou menos, e cookies a gente deve ter feito, Lucas? Mais de mil, com certeza, né, cara? Estão chegando a duas mil focaccias e passaram de três mil e duzentos. Maiores que essas, na verdade. Maior que essa? Maior que essa. E o cookie a gente já perde a conta. Gente, nós vamos fazer cookie aqui hoje, né? Vamos fazer o cookie então? Bora. Então vamos lá. Gente, eu vou começar aqui desvendando os segredos de um cookie maravilhoso. O meu é muito fácil de fazer, tá? Vocês vão perceber que os ingredientes são também muito acessíveis, não são difíceis. Mas o grande problema de fazer um cookie muito bom realmente é a parte do segredo de certos detalhezinhos dentro da receita. Então, ó, vamos começar com os secos, tá? Tá. Vamos adicionar a nossa farinha de trigo, tá? Tá. Vamos adicionar aqui o sal, tá? Sal. Sal é muito importante para deixar equilibrada a nossa receita, não ficar tão doce. O açúcar, tá? O açúcar branco. E aí? Mas veja, e essas quantidades? Ah, as quantidades, vamos lá, né? As quantidades aqui eu gosto de fazer uma receitinha que ela é bem padrão, tá? Então aqui para um ovo e meio a gente usa 200g de farinha de trigo, 200g, que na verdade são divididos em dois, né? 100g de açúcar mascavo e açúcar refinado e 7g de sal, tá? Se você tiver alguma dificuldade, é só você entrar no seu site. Exatamente, manda uma mensagem para mim que eu tiro todas as suas dúvidas. Daí eu começo misturando os secos e o único seco que eu guardo para o final é o bicarbonato de sódio. Por quê? Segredinho esse aí. Segredinho, o bicarbonato de sódio, o que ele acontece? Ele meio que imita um fermento. Então se a gente colocar ele agora no começo da receita, ele vai começar a reagir muito cedo. E ele vai dar aquele efeito daquele cookie bem fofinho e que fica bem bonito na câmera, né? Tá vendo? Você dá para ver que ele está maravilhoso, né? É verdade. Onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a instituição na qual eu trabalho e estou na presidência, que tem o nome de Ninho Social e que atua no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. Ô meu Deus do céu! Que coisa! Com população em situação de rua. É um trabalho diário com a população em situação de rua em São Paulo. Parabéns, parabéns, parabéns. É para aplaudir mesmo. Bom, os secos já foram, me parece. Exatamente. Acabei de colocar o cacau em pó, tá? É importante também que seja o cacau 100%. Nessa receita eu uso ele para poder ter um equilíbrio no açúcar, para não ficar aquele cookie tão doce na boca. E uma coisa interessante também, Rony, é que todas as nossas fornadas de cookies, quanto de focaccia, sempre uma parte da produção vai para as pessoas que estão em situação de rua. A gente sempre abre para as pessoas comprarem e doarem para quem está nessa situação tão vulnerável. Então, cara, é engraçado porque data de antes, né Lucas? De outra ação que veio antes, que a gente se conheceu, que a gente já fiz uma galinhada para mais de 300 pessoas. Nossa! E foi onde tudo começou. Uma galinhada. Uma bela de uma galinhada, que foi entrega para São Paulo, que é uma associação muito bacana. Mas enfim, estou aqui com os secos misturados. Agora vamos... Vamos para os molhados. Para os molhados, né? Então, vamos começar aqui com... O que você colocou aí? A nossa essência de baunilha, tá? Tá. Agora, a manteiga, tá? A manteiga que eu gosto de usar ela ponto pomada. Qual ponto pomada? Porque ela não está tão gelada, nem está tão... Líquida. Quente, líquida. Porque você consegue envolver, ele ficar mais gostoso. E daí eu preciso colocar um ovo e meio. Deixa eu se perguntar, putz, como eu coloco um ovo e meio? Exatamente. Todo mundo se pergunta. Eu quero ver como é que é o ovo e meio. Um tá. Quebra e mistura. Tá. Quero ver o meio, como é que é. Mas aí que tá. Você misturou aqui. Aham. Já tem um ovo aqui. Tá. Você coloca aqui, ó. Metade. O ovo e meio. Exatamente. Muito mais fácil do que você pegar e ficar medindo. Ai, ai, ai. É muito mais tranquilo. Tá bom. Ai, ai, ai. E aqui o outro ovo. Muito mais fácil ainda de colocar. Beleza. E agora, novamente, mistura. Eu vou usar a colher porque eu não tô querendo sujar minha mão. Mas em casa pode fazer com a mão que funciona também. Não precisa de fuê nem nada. É, né? Não precisa. Então amassa tudo aí que eu já volto. Ó. Melhor que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmios que sabe exatamente o que você quer. Então participe agora mesmo da seguinte maneira. Você vai capturar o QR Code ou acessar o site que tá na tela e faça parte do festival de prêmios. O festival de prêmios você pode concorrer durante a nossa programação. Hoje é, se não me engano, 750, né? 750 reais vale de compras. E escova modeladora. Demais, né? E olha só esse regadinho. Dá uma olhada. Temporada nova do festival de prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site. E seja parte desse fantástico festival de prêmios. Entendeu? Então, seja premiado de segunda a segunda. Fica de fora, não. É só acessar festivaldepremios.com.br Vou lá pra minha focaccia de volta. Não, não é focaccia, é? Ainda estamos no cookie, mas vamos lá. A focaccia eu vou montar um sanduíche pra você daqui a pouco, Rony. Você vai babar, te garanto. Onde é que eu posso encontrar vocês? Redes sociais, sim, mas quais? Nas redes sociais. A ONG tem a sua rede social, que é a Arroba Ninho Social. E o projeto nosso, que a gente veio aqui pra contar sobre, é o Arroba Padoca do Ninho. E claro, também tem o meu, né? O Martin CSL, que você tem todas essas dicas. Quando tem as próximas fornadas, eu sempre anuncio lá pra você ver e ficar por dentro. Bom, eu quero, vamos dizer, eu quero participar disso. Quero ajudar, como é que eu faço? Você já tá ajudando demais, Rony, pro lado de cá. Mas pode, as focaccias, elas já estão à venda pra nossa próxima fornada, as focaccias e os cookies. Pelas redes sociais ou pelo WhatsApp do Instituto, você consegue fazer a compra ou divulgar. A divulgação também já é fundamental pro nosso trabalho, pra conseguir furar bolha, conseguir ecoar em outros lugares. E tem uma outra parte, que na questão da lavanderia, que a gente faz muito importante. É a questão de procurar parceiros de marcas mesmo, pra poder apoiar com questão de insumos. Porque a gente oferece o banho, né? Pras pessoas que estão em situação de rua. E o serviço de higiene. Então a gente, além de lavar a roupa, oferecer todo esse serviço de lavagem, que é o principal motivo que a gente tá trabalhando. Sensacional. A gente precisa desses parceiros pra poder viver de uma maneira tranquila. É isso aí. Ó, bonitinha, bonitão, não me deixa aqui não. Eu vou e volto rapidinho. O que você tá fazendo aí agora? Então, agora eu estou... Segundo a Alice, macetando. Eu estou aqui dando pancada. Deixando a nossa massa, né? Deixando ela certinha. Então, eu já coloquei o nosso chocolate picado. Isso é chocolate branco? O branco e o amargo, tá? Então, pro seu triple chocolate cookie. Ah, triple chocolate. Sabe? Tá vendo? E também eu coloquei o bicarbonato de sódio agora, só no final. Que você ensinou que funciona como se fosse um fermento. Um fermento, exatamente. Então daí eu deixo ele sempre em formato de bolinha, mais ou menos desse tamanho grandinho. E depois você vai macetar ele pra ele ficar assim. Não, aí que tá o segredo. É um bom cookie pra ele ficar bem gordinho, saboroso e cremoso. Eu gosto de deixar ele na geladeira. Pra ele gelar e ficar bem durinho. Porque daí quando eu coloco pra assar, ele bem gelado e grandinho, ele derrete. Sozinho? E fica, exatamente. Fica aquele sozinho que ele fica bem gordinho por cima. Uau. E delicioso por dentro. Bom. Então, vamos lá? Capricho é porque... Capricho é porque hoje meu convidado é uma estrela. Vê lá. Não vou decepcionar. Ótimo. Bom, agora eu vou receber ele que é apresentador, jornalista e, pra surpresa de muitos, ator. Ele passou por alguns jornais até despontar, eu acho, na TV. Inicialmente, se não me engano, foi no programa Mulheres, até os anos 90. Depois ele passou pelo... Aqui e agora, se eu errar, você me corrige. Depois vieram o Melhor da Tarde. Depois foi o quê? Fofocalizando. Depois foi... Fofoca aí! Nossa! Boa memória! Boa memória! E tantos outros. Na última semana, ele deixou o programa Mulheres, onde representava o quadro A Hora da Fofoca. Apesar da fama de polêmico, eu vou falar pra você. Quem o conhece como eu, o define como um ser humano maravilhoso, com um coração de ouro. Todo mundo que trabalhou com ele aqui, em outros, inclusive você é padre, disse que é isso mesmo. Bom, e meu convidado é hoje pai de uma menina que tem o nome mais bonito do mundo pra mim, que é Ana Beatriz. Eu adoro esse nome. Não me pergunte por quê. Eu adoro a Ana Beatriz. E é o avô da Laura. Ele é o bonitão do... Deu um lobo. Sabe o que eu adoro? Nossa, qual a apresentação dessa? Querido. Obrigado, querido. Que honra poder estar aqui. Para, para. Acordou cedo, coisa triste. Por você eu acordo de madrugada. Onde você arrumou esse nome, Ana Beatriz? Que eu tenho paixão por isso. Nome de princesa. Você sabe que foi a mãe da Ana Beatriz que, quando ela nasceu, ela falou assim... Vai ser... Ela estava entrando para a mesa de parto e ela falou, vai ser Ana Beatriz ou Camila? Você escolhe. Aí eu falei, Ana Beatriz. É lindo esse nome. Lindo esse nome. E ficou. E a paixão da minha vida, a razão do meu viver. Que coisa bonitinha de ouvir. E a minha netinha. A Laurinha. Que coisa mais linda da vida, né? Ela, inclusive, está esses dias meio manhosa, Ana Beatriz, porque passou por uma cirurgia de bariátrica. Sei. Ok. E, então, está aquela coisa de tomar os copinhos. Copinhos. Tudo pequenininho, né? Para ficar magrinha. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Está tudo correndo. Ótimo, ótimo. Bom, Leão, eu falei, inicialmente, você passou pelo Mulheres, depois passou por um sem número de programas que eu falei agora. Fiz Notte a Notte, fiz... Notte a Notte, eu esqueci. É, na Ana Maria, fiz o De Olho das Estrelas. E olha como eu... O que eu me lembrei, eu fui falando, né? Não, todos. E tem mais. Bom, bom, você estava na Gazeta Té semana passada. Isso. Eu tive com você lá no comemoração do Silvio Santos, de 60 anos. Aliás, você viu ontem, que coisa linda, né? Nossa, que emoção. Chorei tudo de novo ontem. E vem. Sofreu muito essa história? Muito, muito. De ameaça, essas coisas? Tinha um advogado no Rio de Janeiro, que ele se especializou em me perseguir. Então, ele tinha um escritório, depois eu fiquei sabendo, que ele deixava a televisão ligada nos programas que eu fazia e tudo que eu falava, assim, tipo, a idade de um artista, que foi o caso de uma grande estrela da Globo, que eu falei que ela ia fazer 64 anos, né? 66 anos e estava linda. Aí ela disse que eu tinha entrado na intimidade dela e que era 64, que eu tinha errado. E aí... Aham! Pelo amor de Deus, gente! O que é isso? É. Mas ela já me pediu desculpas. Enfim, na época ela entrou com processo, ganhou processo, eu tive que pagar, mas... Você tá brincando, fica de dois aninhos? É engraçado, essas coisas são muito engraçadas. Hoje eu lembro e pra mim foi um grande aprendizado. Eu tive, acho que, uns seis processos. Três eu ganhei, três eu perdi. E, assim, todos eles me ensinaram muito. E eu me diverti muito também, porque aconteciam coisas incríveis. Num ator famoso, que ele disse que eu tinha chamado ele de gay, eu não tinha chamado, evidentemente. Até porque... Não me interessa a orientação sexual dele. E... Mas aí uma senhora perguntou no programa, que era ao vivo, se ele era gay. E eu tinha aquela brincadeira, não sei se você lembra, que eu ia embaixo da mesa e falava... Ai, caiu tudo aqui, minhas presilinhas, meus bobs, não sei o quê. E era uma brincadeira comigo mesmo, entendeu? E eu ia lá e ficava tocando a música, Bilu Bilu Teteia, né? Que era uma... E que virou uma coisa assim, a molecada toda copiava e tal. E aí eles entenderam que a música era uma alusão de que ele fosse gay e tal. Mas eu falei, mas a música não fui eu que pus. Gente... Peraí... Qual é a importância do cara? Da preferência sexual do cara? É... Ele vai nascer alguma coisa diferente? Exato. É um país de preconceito o tempo inteiro, gente, que coisa... Preconceito com tudo aqui. Não, mas o que foi fantástico nesse processo, é que durante a apresentação disseram, nós temos o vídeo, nós temos o vídeo. Ah, rapaz... E aí passaram o vídeo, e aí quando entrou a fita, era uma cena de motel. Ah! Aí erraram a fita, o tal do advogado, aquele que me perseguia. Ele... Acho que a fita, onde ele fazia a fita, não era um lugar bacana. E aí era uma cena de motel, uma cama redonda, uma moça amarrada, imagina as coisas que aconteciam. E aí, quer dizer, todo mundo caiu na gargalhada, inclusive ele, que tava ali do meu lado, um galã da Globo, e ele ria, os advogados riam e tal, e a juíza, coitada, era uma moça de uns 30, 40 anos, bonitinha, e ela tinha um cabelinho assim, Chanel, e ela fazia assim, por favor, adiante essa fita. Quanto mais adiantava, mais quente ficava o negócio. Deus meu! Então, você imagina a diversão que foi isso. Cabe uma pergunta? É. Você sabia qual era a orientação sexual desse advogado? Não! Nem quero saber! Leandro é o seguinte, a produção preparou uma coisa que eu achei muito divertida. E eles fizeram isso pensando em você, né? Preparou um bate-bola pra fazer com você. Eu vou te dar duas opções. Tá. E você escolhe uma delas. Não foge, tá? Tá bom. Aliás, eu posso mandar um beijo pro Fefito, que eu vi o Fefito aqui a semana passada. Fefito é meu amigo querido. Pois é, e meu também, meu irmão amado. Também lá da Gazeta, fizemos amizade lá. É, e ele me colocou numa dessas coisas aí, essas perguntas, e eu fiquei super agradecido. Olha lá, olha lá. Chorei muito. Olha lá, olha que lindo. Você é igual a mim, né? Chorão. Chorão. Sou, eu sou. Não tem jeito. Você é ascendente de câncer, né? Eu sou câncer. Eu sei, tá? Então, vamos lá. Primeiro, olha o que eles fizeram de maldade. Eu não sei de cor, não. Leão, você prefere ir no Pagode com o Diogo Nogueira ou no Axé com o Xande? Olha, eu sou muito do Pagode, mas eu não conheço o Diogo Nogueira, assim, pessoalmente. Era amigo do pai dele, né? Boa pessoa. Boa pessoa. É, então eu prefiro o Xande no Axé porque tem mais intimidade. Já conheço. Se você tivesse que pegar uma dica de moda, com quem você se aconselharia? GK ou Sabina Sato? Ah, bom, eu conhecia a GK e ela é uma simpatia, adorei a GK, mas a Sabina Sato é muito chique, né? Uma Sabina Sato. Você prefere fazer uma viagem para a Disney com Larissa Manoela ou para Aspen com a Anitta? Nossa, coisa difícil. Olha, eu gravei um comercial com a Anitta e me dei muito bem com ela, fiquei muito encantado com ela, com o jeito profissional dela, a resolução das coisas e tal. Agora, eu acho que a Aspen, eu acho que sou um desastre para poder esquiar, né? Então, eu acho que eu prefiro ir com a Larissa e eu vou pedir para ela para levar minha netinha junto. Ah, que bonitinha. Vai, então, esquiar para a Aspen. Diz que a Aspen agora está numa decadência, né, criança? Eu não sei. Deu uma mergulhadinha, né? Ah, é? É, antigamente Aspen era o topo de linha, hoje, sei lá, é veia ou não sei qual é um lugar aqui. É. Muda muito, como Acapulco, como Guarujá. Mas eu sou um desastre com essas coisas, então eu prefiro não brincar disso. Bom, aprender a fazer um prato novo de comida com Rodrigo Hilbert ou com Max Fercondini. Nossa. Aí é difícil, hein? O quê? Olha, minha mãe mandou. Você não pode ser assim? Ali, ó. Olha, eu acho que eu iria com Max Fercondini porque o Rodrigo é casado com a minha amiga, né? A Fernanda Lima, né? Acho que não ia ser... Ai, ai, ai. É um casal em ordem, né? Nossa, eu adoro isso. Também, um casal em ordem. Lindo. Olha que delícia. Deixa eu finalizar um pouquinho com o mel aqui. Nossa. Essa aqui é para morrer de rir aqui, ó. Nossa, tem figos e tudo. Eu dispenso o mel, tá? Tudo bem, sem problemas. Porque eu adoro mel. Puro, puro. Ah, então tudo bem. Sem problemas. Essa tá muito difícil, gente. Você iria para uma balada com Cauã Raymond ou para um almoço com Malvino Salvador? Ai, ai. Ah, vocês são cruéis. É bem difícil. Mas é como eu sou comilão, então acho que eu vou com o almoço com Malvino Salvador. Bem-vindo ao clube. Como eu gosto de comer, eu adoro comer. Bom, outra coisa. No Carnaval, se tivesse que escolher trio elétrico em Salvador ou desfile no Rio de Janeiro? Ah, eu... Olha, eu já fiz as duas coisas. Eu fui muito entrei o Elétrico em Salvador. Já comandei o... Lá para a emissora que eu trabalhava, né? A Band. Muito tempo o Carnaval. Então... E eu adoro. Eu adoro o samba. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou para o Rio de Janeiro com o samba mesmo. E finalmente, ó... Só pode escolher uma, hein? Simone ou Cimária? Ixi... Só pode uma. Olha, eu acho que quem está aí no ofício agora é a Simone. Então, eu vou de Simone. Estou louco para conhecê-la pessoalmente e para entrevistá-la. Então, Simone. Muito bem. Leão, como é que é trabalhar com o Silvio Santos, hein? Ah, é bom demais. Sabe por quê? O Silvio é aquele que... Ele não ensina assim... Do jeito tradicional. Ele faz assim... Isso é bom. Isso não é bom. Sabe? Então, você aprende muito com ele. Não só com o que ele te fala, mas com o que ele fala com os teus colegas. Se você for atento, prestar atenção, você aprende muito com ele o tempo todo. Porque... Imagina, teve uma vez que eu estava no corredor da Vila Guilherme. Ele passou por mim e falou assim... Muito bom. Muito bom o que você está fazendo aqui agora. Aí eu falei... Obrigado, Silvio. Aí ele estava indo e de repente ele voltou e falou... Ah, mas só uma coisinha. Não usa mais aquelas gravatas coloridas. Use só a gravata branca. A vermelha. Aí eu falei... Não entendi. Por que isso? Então, aí cheguei no camarim e falei com a Páscoa, que acho que era a camareira da época, né? E aí ela falou assim... Aí ele falou isso, então daqui as outras. Pegou tudo, jogou num saco e guardou numa gaveta e falou só as vermelhas agora. Tá bom. Aí até hoje eu passo na rua e as pessoas falam assim... Ai, lembro tanto de você aqui agora com aquela gravatinha vermelha. Você vê? Olha. É uma loucura, né? É de uma intuição esse cara. É impressionante. É uma coisa impressionante. Aprendi muito, muito com ele mesmo. Sou muito grato, né? Porque... Como é que foi o Melhor da Tarde? Eu me lembro disso que foi... Você estava trabalhando com a Silvia de Fontenelle e com uma querida amiga minha, que é a Cida. Ai, adoro a parecida. Ai, adoro a parecida. Aliás, um beijo pra ela que tá passando um momento aí tão doloroso da família, né? Meu Deus. E sendo acusada de coisas que eu tenho absoluta certeza que ela não... Porque é uma pessoa idônea, uma pessoa incrível que eu... Minha amiga... Nossa, da vida. Somos suspeitos? É. Somos. Talvez sejamos até suspeitos em função disso. Mas eu tenho que reafirmar. Cida é uma pessoa do mais absoluto bem. Com certeza. Ponto. E os filhos dela também. Tudo. Então é... Dona Maria do Céu. Eu amo a família, né? Ah, também. Dona Maria do Céu. O Hugo era meu amigo e irmão, assim, né? E... Enfim. Mas ela vai superar isso. E a Astrid, a gente não é tão próximo como eu sou da Aparecida. Porque a vida nos levou pra outros caminhos. Sim, sim. Outras emissoras e tal. Mas sou um amigo agora. Meus 50 anos de carreira, ela me mandou uma mensagem linda. Então é uma pessoa que eu tenho paixão também. E você sabe que a Astrid, a primeira vez ela era repórter do Mulheres. E eu fiz uma nota elogiando o trabalho dela. Ela diz assim, essa moça sabe fazer televisão. Sabe mesmo. E... Ela tem guardado o recortinho até hoje. Ah, bonitinho. Então foi a primeira vez que alguém escreveu sobre ela. Ela disse, né? Então... Por isso que ela guardou. E... É isso. Eu tenho essa admiração por ela. Ela realmente é uma pessoa de televisão, do ramo. Ela sabe fazer, né? Uma coisa Leão, todo mundo conhece o Leão Lobo, o grande aço da televisão. Enfim, o jornalista famoso e tudo. Mas eu que te conheço na intimidade, eu queria saber como é que é o Leão Lobo pai ou o Leão Lobo avô. Claro que, de certa forma, você já respondeu. Você disse que a sua visão de vida é exatamente ligado a essa sua família. É, eu sou aquele pai derretido, aquele avô mais derretido ainda. Eu, aliás, se eu pequei, eu tenho certeza que foi por excesso. Olha, que bonitinho! Porque eu sou absolutamente apaixonado pela minha filha, pela minha... Olha aí, ela... Isso é o nascimento da Ana Beatriz, praticamente, né? Ela era bem pequenininha. Uma bonequinha, olha. É. Ih, olha ela aí. Aí foi o casamento dela. E, é, eu sou... Aquele pai babão mesmo, aquele pai que não sabe dizer não. Então, acho que... Isso foi o meu grande erro, mas... Ai, ai, ai. Olha lá. Eu queria que você visse um recadinho que a gente tem pra você. Oh, meu Deus. Oi, vovô. Eu tô aqui pra te dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Eu amo você mais que o universo. A mamãe tá dodói, mas ela te mandou um beijão. Um beijão grandão, que nem eu. Também maior que o universo pra você. Eu te amo muito, vovô. Oh, meu Deus. Só existe de manhã. Isso vale uma vida. Não é? Isso a mim vale uma vida. Exatamente. Não a carreira de sucesso como você tem. É. Mas a sua vida como ser humano. É. Eu acho que esse é o meu maior prêmio na vida. Essa minha filha, essa minha neta. A grande recompensa que nós temos é essa. Tudo vai passar. Nossa, com certeza. Olha, a verdade é permanente. E a verdade é isso aí. Isso é a verdade. Minha Laurinha. A Laurinha. Olha, eu tenho um neto, filho da Alessandra, que você conhece, minha filha. Eu adoro esse menino. Menino, imagina, vai fazer 29 anos. Mas ele mora em Portugal. É. Liga pra mim toda semana. Aí, vovô, tudo bem? É. Você sabe, né? Eu tô ligando só pra dizer que eu te amo. Eu te amo, vovô. Tá. Desliga. Pra gente... Acabou. Quer dizer, mais do que eu amo esse cara. Eu já falei com ele. Quer sair do braço, né? Quem é que ama mais alguém? Se eu amo você ou não. Pra nós são sempre crianças, né? Ah, tem esse pingue-pongue. E aí que vocês preparam essa ficha aqui. Tá. Ó, não parou por aí, não. Fizeram também mais uma bobagem contigo. Fazer um pingue-pongue com você. Tá bom. Vambora. Eu vou fazer... Aliás, só elogiar o chefe aqui, que tá uma maravilha aqui, viu? Aqui, ó. Mas é. Eu tô indo devagarinho. Mas eu não. Coisas boas se apreciam com... Sem pressa. Sem pressa. Tá muito bom. Eu tô indo aqui de garfo e faca pra poder pegar uma pelacinha pequena. Que eu jamais faço isso. Como com vontade mesmo, né? Bom... Tem que comer com a mão, né, esse aqui? É, claro. Vai comer com a mão. Bom, então eu faço a pergunta e você me responde em seguida, né? Com, sei lá, uma frase. Tá bom. Eu faço... Eu falo uma palavra e você faz uma frase. Uma decepção. Decepção. Ah, eu acho que é sempre quando termina uma peça de teatro, quando você sai de uma emissora, que é aquela coisa de você se despedir de pessoas que você ama. Pra mim, eu sou pisciano com ascendente em câncer, então isso pra mim é muito doloroso. Então, eu escolhi uma profissão que isso acontece muito, né? A gente muitas vezes se despede, né? E isso, pra mim, é sempre uma decepção. Um furo de notícia. Ah, eu acho que foi quando, sem querer, eu soube da ida do Jô Soares. Foi uma coisa que me marcou muito, assim, do Jô Soares da Globo pro SBT. Eu tava num aeroporto e eu vi alguém que era da equipe falando, aí eu fui confirmar e era isso mesmo. E ninguém tinha dado ainda, então foi um furo esse que eu tenho orgulho de ter dado. Uma realização. Uma realização. Uma realização, eu acho que é a minha carreira. Porque eu, aquela coisa assim, eu fui tão feliz e tenho sido tão feliz na minha carreira. Todos os momentos, em todos os lugares, mesmo com alguma saída de uma emissora ou outra, não sei, mas é sempre tão bom e é sempre tão... Eu amo o que eu faço, né? Eu fico pensando assim, tem gente que ganha dinheiro e tal, mas não amo o que faz. Eu ganho dinheiro com a paixão da minha vida, que é o meu trabalho. Então, eu acho que é isso. Tem um binômio aí, que é a sobrevivência e a vida. Isso. No nosso caso, é a vida. Não é? Exato. É TV Cocos. Não é? A bactéria. Um desafio. Um desafio é o recomeçar sempre, né? A gente tá sempre recomeçando. Então, sempre busca de novas coisas e tal. Acho que esse é o desafio da nossa profissão, né? Um sonho. Ah, e fazer um programa com auditório. Porque eu falo que o meu combustível é gente, né? Então, eu adoro essa coisa do auditório. Não seria um programa como o do Silvio, um programa de auditório, mas um programa como, por exemplo, o Sérginho Groisman, a Hebe. Um programa com auditório, assim, auditório ali junto comigo, ajudando a fazer perguntas, enfim, participando o tempo todo. Quem sabe agora que você disse que tá no mercado isso não acontece? Amém. Não é? Amém. Um ídolo. Um ídolo? Chico Buarque de Holanda. Esse foi a única vez na minha vida que eu me lembro de minha perna ter tremido. Quando eu ia passando uma calçada, abriu a porta de um hotel, ele saiu, assim, com frio, fazendo assim. Eu não conseguia andar. Eu parei e fiquei... Tanto que admiro o Chico, acho que por tudo. Um medo. Um medo? Eu acho que... Eu vou falar que é da morte, mas não no sentido do morrer em si. Mas é o de deixar a minha Bia, é de deixar a minha Laurinha, é de deixar a televisão, entendeu? As coisas que eu amo. Então, é sempre isso. Não é a morte em si. Porque a morte é natural, a gente sabe que vai ter. E não tem nem que ter medo, né? Família? Ah, é tudo na minha vida. Além do meu trabalho, é a minha família. Acho que na frente ainda do trabalho, é a minha família. Porque eu trabalho, inclusive, por eles, né? Então, é isso. É a minha família. Amigos? Hã? Amigos? Você faz alguma coisa? Você, o Fefito, o Guilherme Uzeda, meu querido. Ah, gostando do Guilherme. O Gui é maravilhoso. Maravilhoso. Estamos fazendo a peça juntos na Maravilhosa. Ah, então. Vou falar já disso. Um crush. Ai, Rômulo Estrela. Esse, pra mim, não tenho dúvida. Fez agora a Travessia, né? Todas as novelas que ele faz. Eu sou apaixonado pelo Rômulo. Assim, eu acho lindo. Não só porque ele é bonito fisicamente, mas o jeito dele sentir, dele passar a emoção. Eu não sei se é porque ele é pisciano que nem eu. Então, eu sinto ele muito próximo, assim. Impressionante isso. E praticamente um mantra seu. Dignidade. Dignidade já, né? Você lembra? Dignidade já. Agora, você sabe por que esse dignidade? Não. Só explicar. Porque muita gente acha que, inclusive, agora dia 11, temos a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que eu sou um dos fundadores e tal. Um dos criadores da Parada. E eu tenho o maior orgulho disso. Mas, quando eu criei essa frase, não foi pela minha luta LGBTQIA+, não. Foi pelo Brasil mesmo. Eu falei assim, a gente vai voltar para o presidente da República, foi lá em 84. E o que que a gente, o que que tá faltando no Brasil? Eu pensei, comida na mesa dos brasileiros, educação, saúde, né? Porque isso é que traz dignidade. Então, essa minha frase é um pouco mais ampla do que a minha luta LGBTQIA+. Muita gente confunde, acha que é por causa disso. Mas eu criei essa frase antes. E acho importantíssimo. E continuamos nessa batalha até hoje, né? Por isso que dignidade já continua tão presente ainda na vida de todos nós, né? Porque ainda, a gente não chegou lá ainda. É. Esperamos que... Estamos a caminho. Pergunta para o Leão. Tudo bom, Leão? Qual é? A Cris de Taipos, ela mandou assim. Leão, você parece ser amigo de muitos famosos. É possível mesmo fazer amizades verdadeiras nesse mundo da TV? E aí ela pediu se você puder citar algumas pessoas que são bem próximas. Nossa. Acabamos de falar nisso. Eu tava falando isso aqui no intervalo agora. De como tem amigos. A Cláudio, né? Que eu tô vendo aqui no estúdio. A Cláudio é minha amiga, acho que desde sete anos de idade. Ela tinha sete anos de idade, Cláudio. Eu vi você apresentando programa infantil, você tinha sete anos de idade. É verdade. É, eu tinha um pouquinho mais de sete, mas eu comecei a fazer. Não é? Ele era meu fã quando eu era apresentador. Eu era fã. Ai, que bonitinho. Ele falou pra mim. Tem o Fefito, que esteve aqui a semana passada. Ele é meu amigo, amigo mesmo. E a gente se conheceu na Labuta e no trabalho. O Guilherme, o Zeda, que tá fazendo a peça comigo agora e que é meu amigo, amigo. Ai, muito. Eu tava falando aqui de três que eu perdi, que foram assim, levaram metade do meu coração. O Pedro de Lara, a Elke Maravilha, que era minha irmã. A Hebe. A Hebe, né? Que eram irmãs. Eram mais do que amigas, simplesmente. Eram pessoas que faziam parte da minha vida mesmo, né? A Hebe foi namorada do meu pai, você acredita? Uau. 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 Vou falar, pode deixar. Já vou falar agora. É o seguinte. Você que está pertinho do Leão, como eu tô agora aqui, você vai ter que assistir. Confusões à Italiana, uma comédia macarrônica. Aí está. Olha ele ali. Às sextas-feiras, às 21 horas, até o dia 7 de julho, no Teatro Ruth Escobar, que fica na Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista, aqui em São Paulo. Qual é a sala? É a sala Dines Fatt. Sala Dines Fatt. Você vai morrer de rir. É pra rir mesmo. É uma peça pra você sair de bem com o teatro, viu? Eu tô adorando fazer o convite do Guilherme Uzeda, né? Que eu tô fazendo essa peça e tô amando, amando. Então, toda sexta-feira, 21 horas, lá no Teatro Ruth Escobar. Enquanto vamos nos deliciar com esses cookies, eu quero agradecer a você, Leão, mais uma vez, meu irmãozinho. Olha o outro amigo querido aqui da vida, que a gente não falou porque a gente tá aqui, né? De anos, né? Obrigado, Lucas. Obrigado, Martinho. Obrigado, Paola, meu amor. E obrigado você que tá em casa pela audiência. Posso mandar dois beijinhos? Quantos você quiser. Pra Vanderleia, que tá aniversariando hoje. Pra Martinha. É, aniversário da Leia hoje, né? E a Martinha, que tá passando por momentos super difíceis. Tá, mas eu amo a Martinha também. Eu também. São duas queridas. Isso aí. Agora é contigo, Clau. Já falamos que você tem sete anos de idade. Você já fez oito. Então, agora, tá contigo, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, minhas crianças.